Música Olá, boa tarde. Está começando mais um Plano de Jogo. Confira os destaques de hoje. O Brasil conquista ouro no salto com o VAR e sobe para 15º lugar no quadro de medalhas da Olimpíada. Aos 100 anos de idade, morre no Rio o ex-presidente da FIFA, João Avelange. Inter perde na estreia de Celso Rotti e fica a um ponto da zona de rebaixamento. Vamos começar falando de conquistas. O Brasil começou a terça-feira conquistando a sua décima medalha nos Jogos Olímpicos. E a prata veio na canoagem de velocidade com Isaías Queiroz. Foi a primeira vez que o país subiu no pódio desta modalidade. Aos 22 anos, o baiano Isaías Queiroz fez história ao conquistar a medalha de prata na final da canoagem de velocidade em mil metros. Bicampeão mundial, mas não nessa prova, ele conseguiu colocar no currículo uma premiação inédita para o Brasil. As competições da canoagem vão até o sábado na Lagoa Rodrigo de Freitas. Isaías ainda disputa duas outras eliminatórias da canoagem com fortes chances de medalhas. Nasceu um 200 metros e nasceu dois mil metros ao lado de Erlon Souza. Com medalhas na natação, ginástica e atletismo, o Brasil começa a semana com esperança de mais pódios nos Jogos do Rio. A segunda-feira rendeu três medalhas para o Brasil. Uma de ouro, outra de prata e uma de bronze. A primeira do dia foi logo no início da manhã com Poliana Okimoto, ficando com bronze na maratona aquática 10 quilômetros. Foi a primeira medalha de uma mulher brasileira na natação olímpica. À tarde, Arthur Zanetti defendeu seu título olímpico nas argolas. O ginasta ficou com a prata, mas comemorou muito. Zanetti considerou justa a vitória do grego Petrônias. O ouro veio no atletismo de forma surpreendente. No salto com vara, Thiago Brás desbancou os favoritos, entre eles o francês campeão nos Jogos de Londres, e garantiu o ouro. E para não deixar dúvidas, campeão com o novo recorde olímpico de seis metros e três centímetros. E vamos conferir como está o quadro de medalhas até amanhã desta terça-feira nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. No 12º dia dos Jogos Olímpicos, os Estados Unidos continuam na liderança no quadro de medalhas, com 77 no total até o momento. São 27 ouros, 24 pratas e 26 bronzes. Em segundo lugar está o Reino Unido, com 41 medalhas. São 16 ouros, 17 pratas e 8 bronzes. Na terceira colocação vem a China, que tem mais medalhas do que os britânicos. No entanto, menos medalhas de ouro, que somam 15. A China possui ainda 14 de prata e 18 de bronze. A Rússia está em quarto com 11 ouros, 12 pratas e 13 bronzes. Em quinto está a delegação alemã, com 9 ouros, 7 pratas e 6 bronzes. O Brasil aparece em 15º lugar, com 10 medalhas no total. São 2 de ouro, 4 de prata e 4 de bronze. Esta noite, o boxeador Robson Conceição disputa o ouro na categoria ligeiro, e pode ajudar o Brasil a melhorar no ranking de medalhas. Vamos torcer para o Robson Conceição, então. E para quem mora em Canoas e gosta de skate, uma boa notícia. Tem um novo espaço para a prática do esporte. Há 10 anos, o Largo da Inconfidência, localizado no bairro Marechal Rondon, no centro de Canoas, tem uma pista de skate, um espaço destinado ao lazer do público jovem. Com 590 metros de área, o local foi revitalizado com modernização de equipamentos, nova concretagem e cercamento do ambiente. Reinaugurada no último final de semana, a pista passa a ser chamada Plaza Inconfidência, e atende a um padrão internacional das melhores pistas de skate do mundo. E também em Canoas, dentro do projeto paralímpico desenvolvido no município, estão abertas inscrições para pessoas com deficiências que queiram praticar natação. Inaugurada no município há um mês, a modalidade conta com a sua primeira turma, que é integrada por seis alunos de 13 a 21 anos, estudantes da Instituição Pestalozzi de Canoas, com deficiências intelectuais. A turma iniciante vai participar da sua primeira competição em Santa Cruz do Sul, entre os dias 22 e 23 de outubro. As inscrições estão abertas diretamente na Fundação La Salle. Mais informações pelo telefone 3031 3170. Futebol. Na estreia de Celso Rotti no comando do time, Inter perde mais um jogo no Campeonato Brasileiro, e a zona de rebaixamento já é uma realidade. O Internacional empatava com a Chapecoense até os 45 minutos do segundo tempo. Mas na reestreia de Celso Rotti, o time gaúcho acabou perdendo para a Chapecoense por 1 a 0, no complemento da vigésima rodada do Campeonato Brasileiro. O gol nos acréscimos foi feito pelo argentino Martinúcio. Ele fez o primeiro gol dele no time catarinense. O Colorado chega a 12 partidas sem vitórias. Com 22 pontos, o Inter é 15º colocado e distante apenas 1 ponto da zona da degola. Já a Chapecoense chega aos 27 pontos e pula para o 10º lugar. O ex-presidente da FIFA, João Avelange, morre no Rio de Janeiro. Avelange foi eleito mandatário da Entidade Máxima do Futebol em 1974 e ficou no cargo até 1998. O carioca, nascido em 8 de maio de 1916, chegou a ser internado em julho por causa de uma pneumonia. Avelange exerceu ainda a função de presidente de honra da FIFA, mas renunciou ao cargo em 2013, após denúncias de corrupção na entidade. Se vocês quiserem participar do programa, enviando sugestões, vídeos ou algum recado, basta encaminhar para o e-mail planodejogo.com.br. A gente vai a um rápido intervalo e já volta. No Plano de Jogo, a gente vai falar do ciclismo na Olimpíada e também aqui no Estado. Para isso, recebemos Marcos Lourens, presidente da Federação Gaúcha de Ciclismo. Tudo bem, Marcos? Como é que tu vai? Tudo bem. Está acompanhando as Olimpíadas? Sim, todo dia, toda hora. Toda hora que puder a gente... Diferentes modalidades de ciclismo, né? Nós temos modalidades de ciclismo BMX, ciclismo estrada, mountain bike e ciclismo de pista. Explica rapidamente para a gente a diferença entre essas modalidades e a avaliação que tu faz dessa modalidade na Olimpíada do Rio. Bom, a gente começou com o ciclismo de estrada, né? Que foi aquela prova do feminino e masculino, onde uma atleta brasileira ficou na sétima colocação muito bem, que não aparecia como uma das melhores ali. E no pelotão de 60 atletas, ela ficou na sétima colocação. Isso foi muito bom para o Brasil. No masculino, não tivemos a mesma sorte, né? Mesmo tendo atletas competindo na Europa e no Tour de França e no Giro de Itália, mesmo assim não fomos bem ali na estrada masculino. Nós temos essa semana no velódromo, nós temos um representante somente, o atleta gaúcho Indigo Pereira, que também faz parte da seleção brasileira de pista. Não se classificou, muito porque não tínhamos uma pista no país. Um país desse tamanho, sem pista, sendo que outros países menores têm, por exemplo, a Colômbia, temos aí umas cinco pistas cobertas. É uma desvantagem muito grande, né? O atleta não tem onde praticar, onde treinar. Então, com isso, não existem competições. Só em pistas abertas é um pouquinho diferente, né? Então, essa semana estamos começando com o BMX. Temos aí alguns árbitros nossos que estão lá no Rio de Janeiro já trabalhando. Hoje começam os treinamentos. Eu estava em Londrina acompanhando o treinamento da seleção do atleta, o único atleta brasileiro. E nós temos um atleta no masculino e no feminino, representando o Brasil no BMX. Então, essa semana começam as provas, as qualificatórias. E até o final de semana temos aí, quem sabe, uma chance de medalha no masculino. Tu acha que existe essa chance de medalha? Isso. O Renato Rezende, né? Que é um atleta de São Paulo aí, muito bom atleta. Se preparou por quatro anos para isso. E também temos essa semana Raíssa Goulão, uma mineira, não a goiana, que representa no mountain bike, cross count. E também o Avancini, que também é outro atleta que vem já há anos participando em provas internacionais, com chance, vice-campeão mundial já na Júnior. Esse atleta também tem chance de medalha. Mas, no Brasil, essa dificuldade olímpica dos brasileiros aí... Ainda falta investimento e estrutura para o ciclismo, para que ele possa competir no mesmo nível dos atletas dos demais países. Isso. Falta todo esse investimento e também estrutura no país para ser um país realmente olímpico. E aqui no Rio Grande do Sul, Marcos, como é que está o ciclismo em termos de infraestrutura? É um retrato do país também? Apesar da falta de verba, tanto estadual como municipal, nós temos trabalhado para que o ciclismo não caia aqui no Rio Grande do Sul. Temos a volta internacional do Rio Grande do Sul, que acontece todo ano. Está previsto para fevereiro termos uma volta Tour del Sur, que é a volta do Sul, sendo Chile, Argentina e Brasil. E vai iniciar aqui em Porto Alegre, uma volta aqui dentro da cidade, depois subindo a serra. Então, no ciclismo a gente tem trabalhado bastante. Uma vez por mês temos uma prova importante no estado. Agora, no fim do mês, teremos em Cruz Alta dois dias de competição. E aí temos o Biscross, que está em plena evolução. Ano passado tivemos o brasileiro aqui e temos muitos atletas competindo. a nível nacional, a nível internacional. Tivemos uma atleta de Sapiranga, vice-campeã mundial. Atleta que correu na Colômbia, teve o mundial. Sim. No Downhill, a gente teve há três semanas atrás o campeonato brasileiro, na cidade de Sapiranga. Das 15 categorias, 10 foram campeões gaúchos. Que coisa boa. E tu acha que para 2020 temos aí algum talento já se preparando? É, nós temos a chance desse atleta, Indrigo Pereira, de Vacaria, que é um atleta que pode chegar na pista. E temos alguns outros atletas despontando já para, quem sabe, daqui a quatro anos. Que bom, Mumu. Torceria que até lá o nosso ciclismo esteja bastante forte. Muito obrigada, então, Marcos Florenz. Nós ficamos por aqui. Você pode acompanhar o Plano de Jogo também na internet. É só acessar o canal da TVN no YouTube. Vem aí o Estação Cultura. Até amanhã. Tchau. 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 Tchau.